Olá, como vai vocês galera do meu canal do YouTube? Aqui quem fala é o MrLock E galera, hoje eu trago pra vocês um pouco mais de notícias e novidades de Fall Guys Isso aqui é mais notícias e curiosidades que tá envolvendo Fall Guys, que é o jogo do momento Eu cheguei a falar que o jogo tava me chamando muita atenção quando ele foi anunciado pra Playstation Plus E cara, nem eu esperava que o jogo ia ser um tremendo estouro que foi Todo mundo jogando Fall Guys, todo mundo falando de Fall Guys E o melhor de tudo, o próprio time de Fall Guys tá pegando essa fama e fazendo coisas boas com isso Como assim coisas boas? Vou parar aqui o trailerinho de lançamento, que é um trailer bem bacana, personal E vou mostrar aqui o Twitter deles, que aconteceu o que? O time do Fall Guys, do Twitter, anunciou que vão fazer uma campanha para o que? As empresas, nos últimos dias, porque você tá fora das redes sociais, muita gente vem fazendo skins de Fall Guys em artes Tipo, trocentas e trocentas skins, eu posso até clicar aqui depois e mostrar algumas pra vocês Mas foi fazendo muita skin E muitas skins são temáticas de empresas, as empresas lançando artes inspiradas no Fall Guys pra ter uma skin no jogo Aí eles falaram, vocês querem ter uma skin no jogo? Vamos fazer então Isso aqui é um instituto de doação pra ajudar pessoas deficientes Que tá aqui, a Special Effect Vou até abrir aqui que eu preciso deixar aberto Aqui ó, vou botar a luz pra ficar mais fácil aqui A Estudização de Caridade em Rede com sede no Reino Unido Que está nivelando o campo de jogo para jogadores com deficiência física em todo o mundo Entre em contato e acho que podemos ajudar Eles fizeram uma campanha pra quem doar mais pra Special Effects vai ganhar skin no Fall Guys Aí você pode pensar Ah, no primeiro que fazer uma proposta, uma doação louca, as outras empresas não vão mais fazer, certo? Vamos ver aqui Foi falado aqui que a Eu não sei pronunciar direito aqui, deve ser Tush Bydet É até o momento É a que fez a maior doação Eles doaram Deixa eu voltar aqui Eles doaram 420.069 dólares e 69 centavos E eles querem que a skin deles Isso é legal que eles estão até mostrando a skin Eles querem que seja um pêssego E se você clica aqui Vai ver que isso aqui é uma resposta de outro tweet Que é esse daqui Que é o Ninja junto com a Einlab Fizeram uma doação pra bater a doação do MrBeast Então tipo, tá tendo muita gente fazendo doações Tá muitas empresas, até youtubers fazendo doações Em nome dessa causa E quem sabe conseguir skin aqui pro Fall Guys Cara, isso é muito bacana Esse conjunto que o pessoal está fazendo Aqui tá o que eu falei do MrBeast Deu 300 mil pra caridade E antes tava aqui na Einlab com 210 mil Ele até colocaram aqui Never miss a crawl Aí o MrBeast bateu É com o Ninja Aí ele é pra subir de novo Mas agora é a empresa do pêssego E tipo, tá indo Ainda acontecendo Esse leilão maluco Pra quem vai ganhar a divulgação em Fall Guys com a skin Tipo, eu não sei Se a skin que vão lançar Vai ser tipo de graça Alguma coisa assim Mas é uma coisa muito bacana Tipo, Fall Guys está já no mundo dos joguinhos Tipo, há nem duas semanas E com duas semanas já tá conseguindo fazer coisas legais como essa E uma coisa que eu recomendo muito É seguir realmente o pessoal do Fall Guys aqui no Twitter Eles vivem postando O que a comunidade vem achando do jogo Artes Cara, isso é muito legal Tipo aqui, ó Jogadas Deixa eu mostrar aqui Uma que teve uma recente que eu gostei bastante Ó, isso aqui foi uma piada que eles fizeram, ó Vou deixar o vídeo aqui tocando Que essa piada foi o quê? Tem um rumor Na verdade não é um rumor Já começou tipo uma termina com inspiração Que o time amarelo de Fall Guys sempre perde E parece que ele se perde Então eles fizeram uma campanha Se chegasse a um milhão de seguidores Eles fariam eliminar o time amarelo de Fall Guys Chegou um milhão O que eles fizeram? Eles lançaram a hashtag Somos todos amarelos Ficou esse vídeo meio bizarro Tipo, é um perfil Que você consegue formar a sua rede Fall Guys Como as skins vão sair e tudo mais Mas você consegue se divertir também Ó, aqui temos uma arte Essa aqui que eu queria mostrar Do Rafael Gassetti Esse que é o diretor do último God of War Um brasileiro Se não me falha a memória E ele fez aqui, ó Uma ajudinha pro time amarelo Cara, é muito legal Vale muito a pena seguir a página Que tem muita coisa divertida Além de acompanhar mais notícias de Fall Guys Mas era isso, galera Eu queria mostrar pra vocês Tipo, só falar um pouquinho por cima Que hoje foi um dia mais calmo Então uma notícia um pouco mais relax Dessa leilão de caridade Que o Fall Guys está fazendo Eu vou descendo aqui Vai parecer alguma arte Ó, tem até aqui, ó Se o Mr. Beats ganhasse, ó Ó, essa skin seria bacana, hein Imagina uma skin Uma skin do Locker Feiteio Pô, ia ser bacana Ó, eita, poxa Isso aqui é macaco Mas espero que vocês tenham gostado Lembrando Jóia e Fall Guys O jogo está de graça Na Playstation Plus O jogo é muito bacana Muito divertido E Se vocês quiserem Eu posso trazer até um vídeo Falando mais detalhes De Fall Guys Eu posso fazer live De Fall Guys Estou jogando bastante É um jogo que eu me divirto muito Então aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê o seu like Comenta se quiser E compartilha o vídeo com os amigos Pra ajudar a divulgação no canal Ó, tem uma atuação aqui, ó 132 mil da G2 Sports Não, um samuraizinho Pera, acho que eles estão respondendo mais alguém Caraca, essa aqui toda hora Eu aceitaria essa aqui bem fácil Vem, então até mais Valeu e fui Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus